Tempo de Poesia Poemas de José Tolentino Mendonça Ditos por Joaquim Antunes Somos a autobiografia de Deus Quando despontarem as primeiras luzes do seu cortejo Ainda nos faltará tudo O azeite na almutolia Um alfabeto que descreva com outra firmeza o azul Formas indivisíveis para este amor Só em fragmentos e numa gramática imprecisa conseguimos viver Quando despontarem as primeiras luzes Estaremos talvez longe À altura dos olhos continuaremos a trazer a mesma indisfarçável solidão As mesmas mediações elegíveis através do tempo As mesmas demoras tatuadas O seu advento encontra-nos sempre impreparados E, contudo, este é o momento em que, por o dom, se nasce A sua vinda testemunha o que não sabíamos ainda A nossa frágil humanidade é narração da autobiografia de Deus